Olha ali onde tem uma moto, gente. É uma oficina mecânica de motos do Zé Quininha. Zé Quininha? Zé Quininha. E agora nós colocamos o GPS para ir no parque de exposições. Vamos ver se é lá mesmo que vai ter o negócio das flores. Isso que é a partir das 2 horas, está cedo, 11h40, meio dia. Mas quem sabe tem alguma exposição, a gente vai olhar ali. Vamos ver o que vai dar, qual é que é. Isso que é pertinho aqui, 500 metros, parque de exposições. Isso que é uns 500 metros aqui. Tchau. 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 Ué, pega a rodovia. Pra cá, Fih, você está na contra mão de novo. Pode ir, vai. E aí, pega a rodovia. O que é isso? A partir das duas horas mesmo Tem que pagar para entrar? De dia? Eu acho melhor a gente procurar umas fazendas Não dá para passar aqui não Aqui lá de cá Na grama Não, na grama também está ruim Acesso 2, entrada e saída Estamos aqui na 52ª Festa das Flores em Barbacena, Minas Gerais Para mostrar o negócio das flores Então vou fazer conforme a minha esposa falou Dá um zoom Olha lá 52ª Festa das Flores Das Rosas e Flores de Barbacenas MG Vamos ver Essa O que chama? Essa Feça, né? Que nos oferece Estamos aqui no Parque de Exposição E vamos ver o que a gente vai Mostrar aqui para vocês Vamos entrar ali Daqui a pouco a gente volta a filmagem Já vou avisando que Talvez lá no pavilhão ali Eu vou ter que cortar o áudio Senão vai ficar complicado, né? De colocar bom jovem aqui na No Youtube Com certeza Não vou autorizar Vão 52ª Festa das Flores de Barbacena Olha A Formiguinhas Amor Em pé Em pé Em pé Em pé Em pé Invernizado É Eu sou eu É É É Eu sou do Viva Bona Olha Olha A gente no balanço É 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 Vamos aqui Entrando na Na Exposição de Fro Quero ver Fro Cadê as Fro? A Fro Uh Já tem uma Fro caída Aqui Mas um soldado Por enquanto as Fro É só de papel ó, furou só de papel, ó, ó, é tecido, né, come, monte de fusca, esse o Agrimaldo vai gostar, hein, o que você acha? manda uma mensagem para a Agrimaldo, ó, folhas no chão, tem a combinha daquele desenho dos carros, ó, que legal, ó, 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 legal ó, 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 ó Você lembra? Você lembra? Eu entreguei essa camisa para aquela menina Amorinha Da cultura? É Deve ter sido aqui A gente entregou aqui uma caixa de bala A gente entregou aqui uma caixa de bala A gente entregou aqui A gente entregou aqui A gente entregou aqui Agora que eu vi Olha o Susquinha Olha o Susquinha E 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 Estamos aqui na quinquadésima segunda Feira das Rosas e Flores De Barbacena Está tudo assim decorado Olha que linda essa rosa Tudo decorado Aqui temos um espaçozinho também Todo charmoso Para fotografias Olha, casinha Tipo uma casinha de boneca Olha a formiguinha Que lugar chique, olha Bem gostosinho Decorado com flores Borboletas Mas a exposição é só a partir das 4 horas Chegamos cedo demais Agora são quase meio dia Olha que bonito Olha quem vem lá embaixo O meu lindinho Meu lindinho Oi Pergunta Olha lá O corredor de sombrinhas Olha, tem uma exposição de carros antigos Bastante fusca, Kombi Olha que legal Olha para cá, Miguel Vamos lá ver, Miguel A exposição de carros antigos Que delícia, gente É isso aí, olha Vem viajar com a gente A gente vê coisas lindas Acima e sombrinhas Abaixo Essa decoração de rosas Olha que bonito Oi É isso aí, gente Ó Tô gravando mais um pouquinho Do parque de exposições aqui Barbacena Tá bom Authenticando Tímido 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 Fali Tímido Tchau, tchau. 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 Tchau, Miguel. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.